Vamos lá! Vamos lá! Você tem que estudar Não me esqueço De uma simples despedida Eu deixei a minha lida Com vontade de chorar Dizem que vale Tanto conhecimento Que se busca com talento Num banco escolar Mas são nas páginas Do livro da vida Que encontramos a saída Pra o que for nos procurar Me sinto às vezes Como um peixe fora d'água Com um peito cheio de mágoa Pela minha decisão Que bom seria Arriar a tropa cedo Ou ir passar o arado No arroz e no feijão Deitar na rede Do albedro e a tardezinha Contemplando a verde É o vaio azul da imensidão Acho que até vou escrever Um dicionário Contando bem direitinho O que é civilização Mas toda vez Que eu pego na viola A saudade vai embora Esqueço o que se passou Canto uma roda E a tristeza que me amola Em alegria se transforma Na beleza do seu som Recordo em versos Este meu ser tão querido Jamais serás esquecido Dentro do meu coração Pois este simples caipira Na cidade Quase morre de vontade De voltar para o seu chão Jamais